Cicatrizes e manchas de acne. Já tive muitas, sei como é, então hoje eu vou contar pra vocês tudo que eu tenho feito com a minha pele nesse último ano, pós uma acne de grau 3, uma acne vulgares, muito, muito agressiva. E aí, meu povo? Minha pova, tudo bem? Eu tô tão feliz de ver vocês de novo. E é legal contar, caso você seja nova, seja novo, que eu sou esteticista, especialista na área da cosmetologia e compartilho com vocês as minhas questões também. Então hoje é um vídeo assim, onde eu vou contar pra vocês como eu tenho cuidado das minhas cicatrizes e das minhas manchas de acne. E olha, não é fácil. Já começo dizendo esse vídeo que não tem milagre, não tem fórmula mágica e se alguém por aí te contou isso, é legal você duvidar. Uma coisa que eu acredito que faça muita diferença antes de contar os próximos pontos, eu acho que assim, é curtir o vídeo. Não é sério, mas né? Eu acho. É importante você entender que se você não passa protetor solar, nada do que eu vou te contar aqui vai fazer sentido. É forte falar isso, né? Mas o protetor solar, ele é essencial. O protetor solar é o que vai fazer com que a sua pele consiga renovar, clarear e virar uma pele mais bonita depois. Porque tudo pigmenta em contato com o sol. E as cicatrizes e as manchas não são diferentes. Principalmente se estiverem ativas. Quando a gente tem uma cicatriz recente, já conversamos sobre cicatrizes aqui no canal, vai estar no card e no box. Ou quando você tem uma reação inflamatória do seu organismo, que pode ser uma acne, você tem um pigmento. Não tem? Não fica vermelhinho? Não fica de outra cor? Essa cor pigmenta no sol. Então, protetor solar é o básico e tem que reaplicar. A falta da reaplicação é como se você não tivesse passado. Também vou deixar aqui no card pra vocês, porque já conversamos sobre isso. Sendo assim, pra dar o primeiro passo, é o básico. Começar usando o protetor solar diariamente. No Instagram eu sempre dou dica pra vocês como reaplicar no dia a dia, se você já tá de maquiagem, se você já tá de protetor, como que você reaplica. Tô sempre conversando com vocês por lá sobre isso, porque é uma coisa mais de dia a dia realmente. Em seguida, uma coisa que eu tenho um hábito bem certinho de usar é um antioxidante. Um produto pela manhã, antes do meu hidratante, que seja um antioxidante. Esse produto que vai vir antes do seu hidratante vai prevenir que a sua pele pigmente, potencialize o seu protetor solar e a maioria deles são clareadores. O meu favorito da vida é a niacinamida, que é conhecida como vitamina B3. Não se assustem, eu sei que os nomes são estranhos e é difícil a gente sempre ir só nessa direção. Mas pra você entender que a vitamina B3 é um clareador, é um antioxidante e ele é ótimo pra peles sensíveis. Mas eu posso afirmar pra vocês que a niacinamida sempre me impressionou. Sempre. Hoje não tá sendo diferente. Então é o primeiro passo. Todo santo dia, pela manhã, antes do meu hidratante. Então lavei o rosto. Hidratante, certo? Antes disso. Então lavei o rosto, passo um sérum ou um tônico que tem um antioxidante clareador, que no caso é a niacinamida nesse momento. E aí depois eu venho com o hidratante. E é mentira o que eu tô falando, porque no momento eu tô testando uma vitamina C, que é a mesma ideia. Já tem vídeo no canal sobre vitamina C e acho que eu devia fazer um sobre a niacinamida, né? Deveria? Me contem aqui embaixo. E na verdade a niacinamida eu usei pelo ano todo praticamente. Recentemente eu incluí uma vitamina C e aí eu troquei, porque era um produto novo que eu queria experimentar. Mas eu amo a vitamina C também, apesar de eu preferir a niacinamida, tá? É legal contar isso. Eu sinto mais diferença com a niacinamida. À noite, às vezes, eu gosto de passar óleo de rosa mosqueta ou óleo de tamanu. São óleos vegetais que eu coloco um pouquinho no meu hidratante ou passo direto na pele sem o hidratante e depois o hidratante. O que eu gosto de fazer é sempre passar nas manchinhas de fato, nas cicatrizes de fato, pra ajudá-las a recuperar. Então, eu, Thalita, não tenho feito a massagem na cicatriz, também tem vídeo no canal. E essa massagem, ela é muito importante. Eu vou mostrar pra vocês por quê. Porque eu tenho algumas cicatrizes que ainda deformam o meu rosto e eu poderia melhorar essa questão. Mas é mais complicado, né? Passar o óleo durante o dia várias vezes quando é rosto. No corpo eu consigo fazer melhor isso. Mas, de qualquer maneira, eu pretendo trazer pra vocês como eu cuido das minhas cicatrizes. E aí, eu vou mostrar pra vocês usando os olhinhos, tá bom? Mas eu adoro e eu sempre misturo o óleo de rosa mosqueta ou o óleo de tamanu. O óleo de rosa mosqueta costuma agir mais rápido do que o óleo de tamanu. Mas peles com acne, com acne ativa, devem evitar o óleo de rosa mosqueta. Já conversamos bastante aqui no canal sobre o óleo de rosa mosqueta. E, por fim, não menos importante... Qual que é o segredo do canal? Time povo pova sabe? Esfoliação. Sim, você não errou. Se você falou esfoliação, me conta aqui embaixo. É, é milagroso. Gente, esfoliação é super bacana pra quando você tem cicatrizes ou você tem manchas de acne. A esfoliação precisa ser feita com rotina. Eu recomendo que você faça semanalmente. Então, uma vez por semana. Não precisa muito mais do que isso. Você pode fazer até duas vezes. Mas tem que ter muito cuidado. Pode sensibilizar super a pele. Então, eu procuro fazer de uma a duas, mas normalmente uma. E com ácidos, eu acho mais interessante, que é a esfoliação química. Porque ela também ajuda a controlar a oleosidade. Ajuda muitas vezes a acne. Se você tiver com alguma acne ativa, é mais gentil do que a esfoliação química. Também já conversamos sobre esfoliação aqui no canal. Muitos vídeos. Mas vai estar tudo pra vocês bem bonitinho aqui na descrição. Sendo assim, eu gosto muito do ácido mandélico com o PHA. O famoso, isso não é muito difícil, polihidroxiácido. Mas é legal a gente entender só que é um esfoliante químico que vai agir mais na superfície. E um pouquinho mais profundo. Ainda falando de pele. Ainda falando ali de primeira camada. Mas a gente vai conseguir remover melhor. E esse é um tipo de esfoliante mais gentil, mais hidratante. Pra quem tem pele sensível. Pele com tendência a ter mais acne. Pode ajudar bastante quando é o ácido mandélico. Caso você tenha dúvidas sobre os ácidos, eu pretendo fazer um vídeo sobre eles bem específico. Mas entendemos que ácido glicólico, ácido lático, ácido azelaico, cógico. São todos esfoliantes. Alguns clareadores, alguns despigmentantes. Cada um tem ali um efeito mais forte. Mas eu te recomendo começar devagar, experimentar um produto esfoliante. E aí ir testando com rotina. Porque gente, não tem, como eu comecei esse vídeo, milagre. Não tem uma coisa que vai acontecer do dia pra noite. É a rotina. Terão fotos pra vocês bem bonitinhas de antes e depois. E eu prometo que vou mostrar pra vocês aí o tempo. Vou deixar bem claro quanto tempo faz cada foto, cada imagem. Se eu puder ajudar em mais alguma coisa, me deixem saber aqui nos comentários. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me deixem aqui embaixo. Me deixem saber. Não esqueçam de hidratar a sua pele pra fazer qualquer coisa. Lembra que a hidratação é o começo de tudo. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, nos encontramos no próximo vídeo. Tá bom? Começamos esse ano! Começa fazendo uma rotina bonitinha. Ok. Espero muito que tenha ajudado, que tenha trazido informação. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!